Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar do Clip Studio, pessoal. Esse aplicativo, pessoal, para o Android, eu não sei se tem para iOS, mas que é muito parecido com o Photoshop em si. Quando eu instalei pela primeira vez, eu fiquei até surpreso, porque realmente é muito parecido. Para quem usa aí esse aplicativo... Para quem já utiliza o Photoshop, eu creio que o Clip Studio vai ser uma opção muito boa para você estar fazendo suas ilustrações dentro aí do Clip Studio, porque você vai ter uma aparência muito fiel ao Photoshop. Tanto em questão de ferramentas, como em questão de camadas e diversas outras coisas. Nesse vídeo, eu vou abordar somente essa parte inicial, que é mostrar como é esse aplicativo por dentro e fazer um breve rascunho aqui com uma ferramenta para testar e ver como funciona. Em breve, quando eu tiver um pouco mais de prática nesse aplicativo, eu vou tentar trazer um desenho completo. E uma coisa bem interessante, que dá para você usar o mouse e o teclado, caso você tenha, para que seja mais produtivo. Porque todas as ferramentas em si, elas têm atalho. Então, vai dar para você usar o teclado, caso você não queira ficar usando somente a SP para fazer o desenho. Pessoal, eu gostei muito. A aparência do aplicativo é muito parecida mesmo. Eu fiquei surpreso. Foi algo que me impressionou bastante com isso. Como vocês podem ver, a gente tem a opção de novo arquivo, tem o editar, tem os stories, tem animações, tem os layouts e seleções. Tem todas as barras que o Photoshop tem. O único ponto negativo nesse aplicativo é porque é pago. Se eu não me engano, você tem que pagar por mês. Eu não sei se dá para comprar ele em si, como a gente compra o Infinity Point. Eu não sei se dá para você comprar ele, ou você tem que pagar mensalidade por mês. Na época que eu baixei, eu não prestei atenção nisso, mas depois eu vou dar uma pesquisada a mais. E caso eu encontre alguma coisa a respeito disso, eu deixo na descrição do vídeo. Então, eu resolvi pegar a ferramenta lápis e fazer um rascunho aqui do Goku para ver como é que eu me saía utilizando esse aplicativo em si. Pessoal, é realmente parecido com o Photoshop. Dá para você desfazer com o duplo clique na tela. E várias outras funções que o Infinity Point tem, ele também vai ter, claro, como uma cara mais profissional de um computador. Posso dizer assim, não é tão parecido com o aplicativo Infinity Point, que tem lá a cara do Android. E cara de aplicativo de Android, esse não. Você pode ver que na opção de camadas você é muito idêntica mesmo à do Photoshop. Mas, pelo breve rascunho que eu fiz do Goku, eu não finalizei ele, eu fiz só o esboço. Eu gostei sim de fazer. Eu iniciei com esse rascunho básico, que é esses ristos que eu faço. E depois eu fiz um rascunho mais detalhado e depois eu finalizei. E dá sim para a gente botar sensibilidade no seu lápis, no brush que você estiver utilizando. Igualmente, como você também consegue fazer isso no Photoshop. Minha opinião é que é muito bom o aplicativo. Eu não sei se vai valer o preço que você vai pagar para utilizar ele. Acho que para a gente, que para a nossa realidade, fica um pouco salgado. É bom aqueles aplicativos que você compra uma vez e não paga mais. Mas é como eu disse, eu não sei se realmente você vai ter que pagar mensal. Vou dar uma pesquisada a mais e vou deixar na descrição para saber se é mensal. Ou você vai pagar uma vez, como o Infinity Point, e ele é seu. Se for para pagar uma vez e ele for seu, eu acho que vale muito a pena você se aprofundar um pouco nesse aplicativo. Galera, parando um pouquinho aqui o vídeo, só para deixar logo a informação certinha aqui para vocês. Eu dei uma pesquisada melhor dentro do próprio aplicativo do Clip Studio. E eu encontrei sim o plano realmente como funciona. Nas versões para Windows, Mac, você consegue comprar o programa em si. Mas na versão Android, que você pode usar no seu smartphone ou até mesmo no seu tablet, tanto Android como iOS, você terá que pagar uma mensalidade ou de R$24,00 mensais ou um plano anual de R$133,59 por ano. Isso lembrando da cotação do dólar de hoje que eu estou fazendo o vídeo, beleza? Então pessoal, corrigindo as informações, vocês já ficam cientes se realmente vale a pena ou não. E vamos aí continuar o vídeo. Completo. Não posso dizer que não falta nada nele pela ferramenta, pela parte visual. Posso ser que seja um pouco complicado para você que é iniciante utilizar esse aplicativo, caso você nunca tenha utilizado um Photoshop ou algo mais parecido com isso. Porque é um pouco confuso inicialmente, mas depois que você começa a mexer ou então você já tem a experiência do Photoshop, eu creio que você vai se adaptar rapidamente a esse app aqui também. Então pessoal, esse vídeo era mais para mostrar a vocês que eu estou utilizando outros aplicativos. Claro que eu não vou trazer vídeos tão trabalhados como eu faço no Infinity Point, porque infelizmente eu não tenho experiência suficiente para trazer um vídeo desse para vocês. Mas espero que quando eu começar a utilizar, ficar mais à vontade com o aplicativo, eu possa trazer um desenho mais bem trabalhado e finalizado para vocês verem, beleza? Eu gostei bastante do resultado, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso pessoal, vou deixar vocês curtir o restinho da finalização do Goku. E fica aí a dica para quem gosta do Photoshop e quer utilizar pelo menos algo parecido aí no seu Tab S6 Lite, o Clip Studio é uma ótima opção para você. Mas pesquisa bem se realmente o preço vale a pena ou não, beleza? Então pessoal, vou deixando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, inscreve-se no canal, compartilhe, comente e deixe sua opinião porque isso ajuda demais. Valeu, falou, fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.